Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos aqui hoje para mais um dia de Palavra Encarnada. Hoje, quarta-feira, dia 27 de abril, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, meus irmãos, hoje a Santa Liturgia nos propõe o Evangelho que está lá em João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Seu Filho unigênito. Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui nesse evangelho tão cheio de significados, queria destacar dois pontos que me vieram muito forte ao coração. O primeiro é o grande desejo do coração de Deus, aquele desejo mais ardente, o desejo mais presente, e quando você olha para tudo aquilo que Deus fez, para tudo aquilo que Deus realiza hoje, no mundo, na história, na nossa história, você claramente vê que Deus tem um desejo muito profundo, muito forte, muito incansável de nos salvar. Ele não mede esforços, Ele não se poupa, Ele não poupa nem mesmo o Seu Filho único, muito, 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 muito amado, como Ele mesmo disse. Este é meu Filho muito amado, no qual põe toda a minha afeição. Ele não poupou nem mesmo este Filho muito amado, o Seu único Filho, mas Ele o deu, o ofertou a nós para nos salvar, nós que o rejeitamos, nós que o viramos às costas, nós que muitas vezes nem consideramos a Sua presença na nossa vida, para tomar as nossas decisões, para ter as nossas atitudes, as nossas escolhas de vida, nós que somos ingratos, nós que somos indiferentes ao Seu amor, Ele por nós entregou o Seu Filho, Ele por nós não poupa esforço, porque é como fala a palavra, Deus amou tanto mundo, tanto mundo, tanto mundo que deu o Seu Filho ingênito. Foi uma consequência deste amor incansável, deste amor invencível, que nada, nem ninguém pode apagar. Nada que você faça, meu irmão, nada que você faça, minha irmã, nada que você deixe de fazer, nenhuma escolha errada, nenhuma boa escolha, nada pode te separar do amor de Deus, nada pode apagar esta marca que você carrega no seu peito, você é amado por Deus, você é um escolhido de Deus, você é um filho predileto do Senhor e nada pode mudar esta verdade sobre quem você é, você é um eleito de Deus, meu irmão, lembre sempre disso, Deus escolheu você, Deus deu a sua vida por você, para salvar você. E o segundo ponto, que também fica muito forte, é a nossa liberdade, Deus Ele não condena ninguém, somos nós que rejeitamos a salvação que vem de Deus e escolhemos livremente pelas trevas. O Papa Bento XVI, ele fala que Deus poderia nos ter conquistado muito facilmente pela sua força, pelo seu poder, porque Deus Ele é todo poderoso. Então, se Ele apenas mostrasse ali um pouco do seu poder, nós não teríamos mais nem escolha, nós seríamos assim, arrebatados. Como fala ali no Antigo Testamento, que a gente não poderia nem ver a Deus, porque se nós víssemos a Deus, nós morreríamos na mesma hora, porque é uma coisa tão maior do que nós, tão maior, tão maior, que nós não teríamos nem escolha. Mas Deus nos deu escolha, Deus lhe deu, meu irmão, a liberdade de você escolher qualquer coisa, inclusive escolher rejeitá-lo, inclusive escolher virar as costas para Ele, fazer como filho pródigo e ir para longe de casa, para longe de quem você é, para longe de quem você nasceu para ser, mas esta liberdade, ela tem um valor, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós conhecemos a Deus, nós provamos do seu amor e não dá mais para voltar atrás, não dá mais para fingir que nós não conhecemos a Deus, nós temos que tomar uma decisão, uma determinada decisão por Deus. A palavra hoje nos fala que o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações eram mais. O que nós preferimos? Qual é a nossa escolha de hoje? Por hoje eu escolho a luz? Ou por hoje eu escolho as trevas? Por hoje eu escolho o perdão, o amor, a humildade, o abaixamento? Ou por hoje eu escolho a soberba, a luxúria, a preguiça? Qual é a minha escolha, meu irmão? Qual é a sua escolha? Escolhemos por Deus, como fala lá o livro do Êxodo. Põe hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus te pede mesmo, Ele clama por ti, Ele clama pelo teu coração, Ele deseja o teu coração. Escolhe a vida, escolhe a luz, escolhe a vida eterna, escolhe o paraíso, escolhe o paraíso. Que nós possamos hoje e sempre, a cada dia, dizer como São Filipe Nery, diante de tantas e tantas tentações deste mundo, diante de tantos convites, de tantas luzes, eu prefiro a ti, Senhor. Diante de tantos convites, de tantas propostas, eu prefiro a ti, Senhor. A quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Quem pode saciar a nossa sede, se não tu, Jesus? Quem pode saciar a sede do nosso coração, se não tu, Jesus? Possamos, então, como tantos e tantos homens na história da igreja, como os santos, como os mártires, como tantos irmãos nossos, que diariamente escolhem por Deus, escolhem pelo paraíso, escolhem pela luz, escolhem por uma vida feliz, por uma vida que vale a pena ser vivida. Eu escolho por ti, Jesus, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.